Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Vitória e sejam muito mais que bem-vindos no meu canal. O dia de hoje eu vou gravar pra vocês, eu não sei se vai ser exatamente um vlog, mas considere que sim, do meu dia dos namorados com o André. Hoje é dia 12 de junho, né César? Dá oi pro vídeo. Não dá pra te ver muito que tá contra a luz, mas enfim. E aí, como tá na pandemia, a gente não pode sair, enfim. Então eu decidi fazer um jantar aqui na laje, a gente tá aqui na laje. E aí o César vai me ajudar, a gente vai decorar e tudo mais. Eu vou mostrar tudo pra vocês, espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir pra ajudar na divulgação do canal. Se inscrever se você não for inscrito, comentar os vídeos que vocês querem ver por aqui. Me siga no Instagram e é isso, vamos nessa. Bom gente, a gente vai começar arrumando a mesa. A gente vai... Como essa... Vou mostrar pra vocês. O meu pai pregou, porque ficava ventando e ela ficava saindo. E pra justamente não prejudicar a madeira, o meu pai pregou essa toalha. E eu quero usar essa daqui que é mais bonitinha. E aí a gente vai pregar essa embaixo da mesa e vamos usar essa. E tem umas coisas ali, ó. Tem taça, enfim. E aí a gente vai mostrar tudo pra vocês. Nós também lavamos aqui em cima, ó. A gente... A mesa ficava de assim, a gente afastou de aqui. Pra usar só essa parte dessa madeira pra cá. Tá? E aí... Ó o outro, passa o nariz com o didinho. Não adiantou nada. E aí é isso. Aí o chão até tá meio molhado ainda. Depois até a noite já... Acho que provavelmente já secou. Se não secar, a gente vai passar um pano. E é isso. Agora a gente vai colar a... Negócio aqui embaixo. Negócio aqui embaixo. Negócio aqui embaixo. Bom, gente, ficou assim a decoração, ficou bem simplesinha, ó, só ali e aqui na mesa, mas eu vou mostrar com detalhes pra vocês, tá? Aqui a gente vai colocar, eu pensei em colocar as bebidas, que vai ser chopp de vinho e fanta, aí ali a pizza, aí aqui tem um cortador pra separar os pedaços e um pegador, aí aqui, já fiz um cagado, aí aqui tem esse prato bem fofinho, rosinha, e esse pratinho de pimenta, e esse garfo e faca vermelho, aqui duas taças, uma pra água, e essa daqui pro vinho ou pro suco, aí aqui a gente colocou algumas rosas dentro de uma taça e uma velinha, aí aqui eu mesma fiz, ah vá, esse cardápio, cardápio aqui, né, que é o cardápio da noite, amor, alegria, cumplicidade, companheira, felicidade, pizza, e aquele dia dos namorados, aí aqui a gente tinha esse buquê já, colocamos ainda esse vaso que a gente pegou na minha tia, aqui tá o presente dele, que ele já sabe o que é porque a gente escolheu, mas quis colocar aqui, aqui mais uma vela, ui, uma foto nossa, aí aqui tem essa cestinha, gente, tudo que tem aqui, e essas decorações aqui, essa cesta e tudo, tudo que tinha na minha casa, esse aqui foi ele que me deu, aí ele fez essas, esses vales, ó, foi muito bonitinho, quando a gente fez algum mês de namoro, e eu coloquei essas, esses chocolates, esses coraçõezinhos aqui, aí aqui, e as coisas pra gente tomar sobremesa, e aqui tem duas fotos nossas, não vai dar pra vocês verem direito agora, porque tá claro, mas é assim que ficou, ó, vou mostrar pra vocês, é que agora de cedo, né, não vai dar, mas a noite vai ficar bem melhor, a gente só vai acender essa luz aqui, pra iluminar só o centro da mesa, tá? É surpresa, ele não sabe, e a gente colocou uma decoraçãozinha aqui também, vou mostrar, isso aqui ele fez com seis meses, ó, eu te amo, I, cadê, I love you, 6M, e nós dois, aí eu coloquei só pra fazer uma graça, e é isso, gente, ficou bem simples, mas eu gostei muito, eu espero muito que ele goste, porque foi feito com muito amor e carinho, e agora eu vou descer pra me arrumar. Enfim, agora eu tô preenchendo a minha sobrancelha aqui com esse lápis da Dylos, tá? É, eu não sei qual é a cor, ah, ele é bege médio, tá bom? Eu só tô dando aqui uma preenchida de leves, eu tinha perguntado pro André que tipo de maquiagem ele gostava de ver, é, que eu fiz, que eu fizesse, né, e aí ele falou, leve, então eu vou fazer uma make bem basiquinha mesmo, até porque eu também ia na minha casa, né, mas se ele gostasse de uma make mais elaborada, eu faria também, tá? É, aí preenchi assim, agora eu vou preencher, vou passar esse, um pouco desse quarteto da Dylos aqui, Gente, tô correndo aqui contra o tempo, porque o André já me mandou mensagem, eu tô fingindo que tô dormindo, agora eu tô passando uma máscara de cílios, tá? É uma máscara em color, na sobrancelha que eu deixei os pilos no lugar, e ele falou pra mim, é, me mandou amor, e eu tô fingindo que tô dormindo, não precisa lhe dizer a mensagem nem nada, desde as duas horas da tarde, correndo pra fazer as coisas, fui no mercado, é, agora eu vou passar esse corretivo da Jequiti, ele é o bege médio também, tá? Pra delimitar a minha sobrancelha, ai, passei demais. Vou passar esse corretivo aqui na pálpebra, aqui na parte de baixo, tá? Na pálpebra, eu vou espalhar aqui, eu só vou... Ai, gente, tô toda atrapalhada. Vou usar esse Make BB Cream que eu fiz aqui, na pele, pra... só pra dar uma cor. Agora eu vou aplicar o pó, esse pó que foi eu que recriei, tá? Ele tinha quebrado todo da Ricoste, aí eu vou aplicar aqui. Ok, agora eu vou vir com o blush, vou aplicar esse blush aqui desse trio da, é, do Zance. Não vou passar contorno, tá? Agora eu vou aplicar esse iluminador de sempre da Queen, tá? Tá? E agora eu só vou aplicar a máscara de cílios, vou usar meu Curvex, e aplicar muito a máscara de cílios, só nos cílios de cima, tá? Eu não gosto dessa máscara de cílios nos cílios de baixo. Ah, antes de toda a maquiagem, eu apliquei, tinha aplicado essa água thermal aqui, tá? Da Ruby Rose. Vou aplicar um fixador, faz tempo que eu não aplico. Deixa eu ver, gente, como é que eu tô? Ah, tá linda. Tá linda, amiga! Tá linda! Tá, agora muita, muita máscara de cílios. Vou aplicar essas duas aqui da Ruby Rose de sempre. E na boca eu vou aplicar esse gloss aqui, só pra dar uma corzinha na lábia. Vou pôr um brinco, vou pôr esse brinquinho aqui, ó. O cabelo, eu não sei o que que eu faço, não sei se eu deixei ele assim, eu gostei dele assim. O que vocês acham? É o meu look, aquele ali no canto, aqui, ó. É uma calça leg e uma blusinha, uma regatinha branca, e vou pôr esse meu chinelo, que tá na minha casa, né, gente? Então, tem que colocar salto, essas coisas até porque eu nem uso. O cabelo, deixa eu pensar. O que vocês acham? Tá muito... É que ele tá encolhido. Acho que eu vou deixar ele assim mesmo. Que eu gostei dele assim. Bem altinho, ó. Gostei. Vou deixar ele assim. Agora eu vou me trocar de roupa e já volto pra mostrar o look pra vocês. Ó, gente, ficou assim. A calça, a blusa. Aí eu vou passar esse perfume aqui, ó. Love Lily, tá? Eu gosto muito dele e só uso em ocasiões especiais, inclusive. Ah, vou colocar uma pulseirinha no braço só pra... Não, vou pôr meu relógio. Meu relógio. No pulso. Gente, não deu tempo de pintar a unha da mão. Eu só vou conseguir cortar as unhas dos meus pés porque eu vou estar lá na laje. Agora eu vou dar uma organizada aqui no meu quarto e vou mandar mensagem pra ele. Vou falar que eu tava tomando banho. Ai, desculpa se vocês não tá vendo minha cara aqui. É difícil, porque eu tô com muita pressa. Olha como ficou. Coloquei mais uma velinha aqui. Ai, com as velas acesas, ó. Ele já tá vindo. Ai, cansei. Eu vou acender a luz pra vocês verem, ó. Eu só tô mostrando com as velas, mas ficou uma graça. Ó, gente, com a luz acesa ficou assim. Aí aqui, ó, coloquei uns salgadinhos pra gente comer. Enquanto a pizza não chega, coloquei dois potinhos ali pra gente tomar açaí depois. Gente, desculpa a luz ruim. Ele acabou de chegar. Acabei de ver o carro passando. Tô muito ansiosa pra ver a reação dele. Eu vou filmar, não vai ficar muito bom, mas é o que tá tendo, tá bom? Ai, eu tô muito feliz. Vamos ver o que vai acontecer. Surpresa! Gostou? Hum, gostei. Olha a sua cara. Dá um pro meu vídeo. Oi. Bom, gente, o André gostou bastante. Ele tá muito feliz. Diz que tá se sentindo muito especial. Eu tô muito feliz por isso. Desculpa não mostrar ele reagindo nas outras vezes, mas ele ficou feliz do jeito que ele falou que tinha gostado, tá? A pizza acabou de chegar. Ele foi lá buscar. A gente tava aqui comendo salgadinho. Eu tô tomando a minha santa e ele tá tomando chupe de vinho. Aí a gente colocou aqui, ó. Aí eu coloquei uma água no copo. Só pra fazer uma graça que eu ia tomar. Não sei se a gente vai. Enfim, é isso aí. E depois eu mostro pra vocês o presente dele e os meus presentes, tá bom? E é isso. Aí eu coloquei a caixinha ali, ó, aqui. Aí coloquei uma playlist aleatória internacional no celular, só pra ficar tocando assim bem baixinho, pra gente comer e conversar. E é isso, gente. Tô muito feliz que ele gostou. Eu vou mostrar a bautista pra vocês que ele já tá subindo. Ó, gente, a gente comprou meia portuguesa e meia calabresa, porque o André não come queijo e eu não gosto de calabresa. É isso aí. Bom, a gente já comeu uma pizza, agora a gente vai comer açaí. Coleto e condensado. Gente, tava aqui editando o vídeo e aí eu percebi que... Dois motivos. Eu parei de gravar depois do açaí, que o André colocou açaí. Primeiro porque... É, esqueci. Eu confesso. Segundo que, tipo, eu tava curtindo o momento, sabe? Eu mostrei o que deu e o que eu achava conveniente. Mas a gente ficou conversando, depois a gente ainda dançou uma valsinha. Foi bem legal, foi muito bom. Eu gostei bastante e acabei de esquecer de gravar ele falando, né? O que ele achou, se ele gostou e tudo mais. Porém, eu pedi pra ele gravar e eu vou colocar agora nesse próximo... Nessa próxima parte do vídeo vai aparecer ele falando o que ele achou, se ele gostou. Tá bom? Então é isso. Fiquem aí com a declaração do André. Se ele gostou, se ele não gostou. Enfim, é isso. Vamos lá pra vocês verem. Oi, galera. A gente pediu pra mim gravar, né? Sobre o que eu achei da surpresa que ela fez pra mim. E eu gostei bastante. Me surpreendeu, né? Por ser uma surpresa. Fiquei muito feliz, contente, né? Ela colocou umas... Não sei se ela vai mostrar, mas... Colocou umas fotos pra relembrar algo do que a gente já viveu anteriormente. E foi bom, gostei. Surpreendi, me... Fiquei... Me senti muito especial. Gostei, gostei, gostei. Tchau. E como vocês sabem que eu não encerrei o vídeo, vim aqui encerrar o vídeo pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi bem simples, foi bem rápido o vídeo também, né? As partes que mostrava, o nosso filho do namorado. Mas é porque realmente não tinha muito o que mostrar. O que eu mostrei foi o básico. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir pra ajudar na divulgação do canal. Se inscrever, se você não for inscrito. Comentar os vídeos que vocês querem ver por aqui. Me seguir no Instagram. E é isso, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!